Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima e hoje eu tenho um imenso prazer compartilhar com vocês um momento muito especial com o Erico Rocha. Se você ainda não conhece o Erico Rocha, ele é uma pessoa que tem um trabalho pioneiro, que é responsável hoje por impactar a vida de milhares de pessoas, empreendedores como eu. Diretamente, certamente, eu acredito que impactar a vida de milhares de pessoas indiretamente pelo seu trabalho de empreendedorismo que ele vem trazendo de forma extremamente inovadora aqui no Brasil. Erico, inicialmente eu gostaria de agradecer a sua presença, você tem uma agenda muito cheia para compartilhar esse momento com a nossa audiência. inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, se apresentasse, né? Como é que, quem é o Erico Rocha? Como é que você chegou aqui hoje? Você tem um trabalho conhecido de pioneirismo, que tem gerado benefício para muitas pessoas, mas as pessoas querem saber, quem é o Erico Rocha? Como é que você chegou até aqui? Como é que essa tua história, que eu sei que essa tua história, ela vai ajudar e inspirar outras pessoas também que estão pensando em ser empreendedor? Legal, Wallace, obrigado. É um prazer estar falando com a sua audiência. E hoje eu sou empreendedor, mas eu sou empreendedor, e eu costumo dizer que eu sou empreendedor digital. Eu empreendo na internet, e eu até ensino as outras pessoas a empreender na internet, mas a minha vida nem sempre foi assim. Eu morei em Londres, vim de uma família onde os meus pais, meu pai e minha mãe, elas tiveram uma infância mais, vamos dizer assim, mais sofrida. Então, quando eles se tornaram servidor público, eles investiram todo o dinheiro que eles tinham na minha educação, para eu ter um emprego bom, para que eu não tivesse passado o que eles passaram, ou as dificuldades que eles passaram. E deu certo, eu tentei, passei na melhor universidade que eu consegui passar na época, estudei engenharia de computação em São Carlos, e depois, pouco tempo depois, eu fui para a Alemanha, morei na Alemanha, quatro anos, depois da Alemanha fui para Londres, consegui um emprego, um contrato nos grandes bancos de investimento, para quem está na área, o JP Morgan, e outro banco também que eu trabalhei foi o UBS. Então, assim, eu tinha um empregaço, ganhava 45 a 60 mil reais por mês, e eu falo isso porque depende de quanto você faz a troca de moeda, tem um valor hoje em dia mais do que antigamente, enfim, isso varia muito. E eu estava vivendo muito bem, estava tudo certo, só que eu não era feliz. Eu não era feliz porque, por algum motivo, aquele era o sonho dos meus pais, que eu tivesse um emprego, mas aquele não era o meu sonho. E eu fui anestesiana naquela infelicidade, porque eu achava que aquele era o único jeito. Até que um dia eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal, que me deixou presente para o fato que um dia eu ia morrer, não que eu não soubesse, mas aquele curso me deixou presente para o fato que um dia eu ia morrer. E o que eu ia ter feito na minha vida? E aí foi na época que eu estava tendo meu filho também, e aí eu falava, eu me vi falando com ele, eu falava assim, nossa, eu me vi falando, nossa filho, você tem que seguir seus sonhos, mas como é que eu ia poder falar isso para ele se eu não tivesse seguido os meus? Então essa junção, essa tempestade perfeita fez com que eu pedisse dessa menção. Eu falava assim, se o meu sonho é empreender, se eu quero ser empreendedor e não sei como é que eu descobri isso, não sei como é que isso ficou tão forte dentro de mim, mas era, não podia negar, o que eu ia fazer? E aí foi que eu pedi demissão sem nem saber a empresa que eu ia montar. Um tiro no escuro. Um tiro no escuro. E eu pedi demissão, eu lembro que eu pedi demissão, depois eu logo me arrependi de pedir demissão, mas não tinha como despedir demissão, não tem como você voltar, é complicado. E aí eu fui, fui, e aí comecei a ter uma, o que eu vou fazer? E na época eu tinha uma ideia de montar um negócio na internet. E eu montei meu primeiro negócio na internet, três meses depois, que ensinava investidores de imóveis a comprar imóveis abaixo do valor de mercado em leilões de imóveis. Porque em leilão de imóveis tem muita barganha, mas as barganhas também estão muito embaraçadas. Então tem um nível assim, eu sabia fazer isso muito bem, eu e meu irmão. E aí a gente descobriu que eu lancei essa primeira empresa na internet e não vendia nada. Não vendia nada. E eu achava que era um produto muito bom, e era um produto muito bom, mas não vendia nada. E foi aí que eu falei, agora eu tenho que investir na minha educação de marketing e de marketing digital ou de empreendedorismo, mas mais especificamente digital, porque eu queria poder trabalhar de onde eu quisesse. Eu não queria fazer um empreendedorismo físico, eu queria fazer um empreendedorismo digital. Foi aí que eu vi um vídeo na internet de um curso que era muito interessante e eu resolvi fazer esse curso. Na época foram, eu investi 10 mil dólares no curso e era muito para se investir num curso que você viu apenas alguns vídeos na internet. Mas eu fui, eu falei, se eu não fizesse funcionar, eu vou ter que voltar para o banco. E sem nenhuma orientação, então? Foi o que você descobriu e foi atrás? Não, foi da coisa que eu descobri. O jeito que eu descobri foi que eu comecei a me envolver muito com autoconhecimento. Porque enquanto eu estava no emprego, eu estava muito seguro, não precisava me envolver muito com autoconhecimento. Mas depois que eu fiquei sozinho no mundo, sozinho, sem a proteção de uma empresa, de um salário, eu tive que me envolver muito. E aí eu li muito Tony Robbins. E o Tony Robbins entrevistou o Jeff Walker. E foi nessa entrevista que eu admirava o Tony. E o Tony estava falando que o Jeff Walker era um cara legal, que essa metodologia era muito boa, e eu vi ele usando essa metodologia, inclusive. E aí foi aí que eu falei, nossa, eu vou ver. E aí eu vi os vídeos do Jeff e falei, isso é uma coisa muito legal, eu vou fazer esse curso. E eu fiz. E aí parece que finalmente as coisas fizeram sentido. E eu descobri exatamente onde eu estava indo, o que eu estava fazendo no meu negócio estava funcionando. Eu voltei dia 23 de março de 2010. Não faz muito tempo, né? Para muita gente ser muito, para muita gente ser pouco, mas 23 de março eu relancei meu negócio. E foi nesse relançamento que eu fiz um que eu chamo de 6 em 7. Aquele negócio faturou 100 mil reais em 7 dias. Já utilizando essa nova metodologia? Já utilizando essa nova metodologia. Eu achei o máximo, não por causa daquele dinheiro necessariamente, mas porque eu tinha feito aquilo através de uma metodologia. Então eu podia refazer e fazer e fazer. E aquele foi o meu começo, meu empreendedorismo digital. E eu fiz aquilo para aquela empresa, fundei outras empresas, acabei hoje eu tenho, eu tinha 5 empresas, agora estou em 4. Eu vendi uma. Então assim, eu continuei aplicando aquela metodologia para criar empresas, para mim no caso. E para, enfim, criar empresas nas empresas que eu tinha. E era muito legal. Acabei, enfim, meus irmãos começaram a trabalhar comigo. E foi o que foi. E aí chegou um momento que eu já estava muito bem financeiramente. no que é, cada pessoa tem o que é chama, que é muito bem para ela, me perguntando geralmente, os valores, mas para mim era muito bem. Eu podia morar onde eu quisesse. Nossa, agora eu vou fazer um projeto pessoal. E aí eu tinha a oportunidade de fazer esse projeto pessoal. E esse projeto foi, eu gostava muito de empreendedorismo. Porque o empreendedorismo vai parecer estranho, mas ele me salvou. Eu acho que ele me salvou. Me salvou da minha prisão. Aquilo era uma prisão, não uma prisão física, mas era uma prisão mental para mim. E eu sou muito grato ao empreendedorismo como uma entidade, como uma metodologia. E eu falei, vou ensinar isso no Brasil. Porque eu queria que mais pessoas fossem, entre aspas, salvas pelo empreendedorismo ou transformadas, que tivessem um salto na vida delas e usassem o empreendedorismo nesse como uma das ferramentas. Foi aí que eu decidi ensinar a fórmula de lançamento. Maravilha. É muito bom essa experiência. Eu acho que é sempre importante a gente compartilhar esses conhecimentos. As pessoas veem que nós somos pessoas comuns, né? Que estamos em busca de ser felizes como todo mundo. E ser feliz nem sempre significa ter um emprego estável, uma boa remuneração. A gente às vezes precisa ir mais além, né? E nós que estamos nesse meio do empreendedorismo digital, no caso, você e eu hoje, a gente sabe como esse trabalho feito de forma íntegra e honesta tem um potencial enorme de transformar as pessoas. No entanto, a gente também sabe que nós temos uma cultura, digamos assim, de um certo preconceito ainda com o empreendedor no Brasil. Você acha que essa nova forma de empreender, a gente vê um processo cooperativo muito grande dos empreendedores digitais, eles têm esse potencial de, digamos assim, estabelecer uma nova cultura, ou seja, onde as pessoas possam olhar o empreendedor de uma forma mais positiva, ou seja, uma pessoa como você, como eu também, eu tenho uma história um pouco mais de ser que deixei tudo e fui atrás de um caminho de realização. E isso é algo que pode proporcionar, pode não, ele proporciona realmente muito benefício para muitas pessoas. Você acha que essa nova cultura está se estabelecendo? Eu acho que sim. Eu acho que está se estabelecendo uma nova cultura que entende que empreendedorismo é um meio de transformação. Eu acho que ele transforma o cara que empreende, ele tem o potencial, nem sempre transforma, transforma o cara que empreende, que isso é, transforma é você estar num nível e passar para o próximo nível, onde esse próximo nível quase que não é reconhecível, se você se visse atrás. Mas ele não, então nesse nível é bom, então talvez seja isso no financeiro, talvez seja isso no tempo de vida que o cara tem, ou talvez seja isso que ele consegue trabalhar com a paixão, por isso ele tem mais tesão de viver, então ele transforma. Então empreendedorismo está cada vez mais, a gente vê o empreendedorismo transformando, mas mais do que isso, dá a oportunidade de transformar a vida dos clientes dele, de dar mais valor, de gerar valor para a vida dos clientes dele através dessa transformação. Então para mim hoje, cada vez mais a gente entende o empreendedorismo, porque assim, muita gente via o empreendedorismo como uma coisa do diabo, ou alguma coisa, às vezes para quem está muito ligado nesse ramo de ter um emprego, não vê isso. Então pode ser uma conotação negativa, mas para mim é uma conotação de transformação pessoal, é impossível empreender se você não se transforma pessoalmente, por isso que você tem que buscar muito autoconhecimento, é possível empreender para mim com sucesso, e é uma ferramenta de transformação para a sociedade. E de transformação, na maioria das vezes, positiva, pode ser negativa também, mas é uma ferramenta muito poderosa, mas cada vez mais está sendo como uma transformação positiva. Na verdade, todo o processo de transformação tem por trás do ser humano, né? Então se o ser humano tem consciência que precisa empreender com dignidade, com honestidade, então vai surgir coisa boa daí também, vai surgir coisas ruins, né? E outra coisa também que eu vejo é que nós temos, em cima da cultura, um preconceito. Então eu vejo que tem certas pessoas que, sempre que você fala, a pessoa venda, falar e vender alguma coisa, as pessoas já estão achando aquilo algo menor, né? E, na verdade, as pessoas não percebem que quando você está no emprego, você está vendendo a sua hora de trabalho. Então todo mundo está vendendo o seu talento, está vendendo a sua disponibilidade, né? Vendendo o seu tempo. Vendendo o seu tempo, às vezes, muitas vezes, muito barato, entendeu? Então eu fico imaginando que essa nova cultura, a gente pode levar exatamente essa possibilidade de que, na verdade, não existe nada bom ou ruim na essência. Na verdade, o ser humano precisa se transformar cada dia em uma pessoa melhor. E se você decidir ser um empreendedor, investir em autoconhecimento, como você diz, você pode estar contribuindo para transformar o mundo, né? Como é que você vê isso? Essa questão desse preconceito ainda que há quanto dinheiro, quanto vender alguma coisa. Você acha que essa cultura está mudando também? Olha, para te falar a verdade, eu tinha. Eu tinha esse preconceito. Sim. Eu mesmo. Então, se você tem preconceito com venda, eu tinha isso, eu era isso. Porque eu achava que vender, para mim, era uma coisa ruim. Sim, sim. E eu associava isso com... Por que eu tinha isso? Talvez porque algumas pessoas só queriam me vender alguma coisa, só queriam me vender. E essas pessoas que... Sabe? A pessoa que só queria forçar e pressionar você para adquirir uma coisa que você não precisava. Porque a gente teve essa cultura mesmo, né? É. Então, alguém usou a venda como sem integridade, pulou, fez de uma maneira que causasse uma experiência negativa. Mas, ó, eu tenho que vender o tempo inteiro. Se eu quiser sair para almoçar, eu tenho que vender essa ideia para o meu filho. Se eu quiser sair para almoçar sem usar força bruta, eu tenho que vender essa ideia para o meu filho. Se a gente está aqui nesse lugar, alguém vendeu isso para a gente. Então, a venda é muito importante e ela acontece em todo mundo. Você tem o seu carro, a Volkswagen vende. A Apple vende. Quem pegou esse celular e te vendeu. Então, esse é o processo. Então, vender é importante. Vender é importante para todo mundo, até para quem não é empreendedor. Agora, existem vendas boas, processo de vendas boas e processo de vendas ruins. E aí as pessoas tentam associar a palavra venda ao que ela lembra do processo de venda boa. Mas o melhor de tudo é aquela venda que acontece e você nem percebeu, né? Então, muita gente quer só fazer isso. E é possível aprender. Tanto no online. E a maioria das vezes... Antes de uma venda, você gera muito valor para uma pessoa. Isso a fórmula ensina. Você gera muito valor para a pessoa. A pessoa chega até a querer... Cara, me vende alguma coisa. Eu quero comprar isso. Então, parte... Porque ela tem um interesse. Então, a venda, quando ela é bem feita, ela acontece assim. Ela faz... É um processo agradável. A venda, quando ela é mal feita, é um processo desagradável. Mas, independente se for agradável ou não, ela precisa existir para a humanidade. Então, vamos retornar, então, para a tua experiência. Você vive em Londres. Eu sou bem servida financeiramente, mas é feliz. Aí você joga tudo para o alto, dá um tiro no escuro e vai buscar o caminho do empreendedorismo. Você se reencontra isso, né? Se realiza e você decide trazer, compartilhar esse conhecimento de maneira pioneira do Brasil, né? Então, você é a pessoa que trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil. A fórmula de lançamento é uma técnica, uma técnica de marco digital, respaldada cientificamente, né? Então, isso é muito importante que as pessoas saibam disso e se contrapõe ao marco de esperança, que é uma forma tradicional de fazer marco. Você promete alguma coisa para a pessoa. Você vai comprar isso, vai ter isso e aquilo. Eu gostaria que você fizesse um contraponto aí para as pessoas que estão nos ouvindo, pode ser que as pessoas não tenham clareza. E é qual a diferença da forma de lançamento, que é uma forma de empreender, que usa uma tecnologia, uma forma científica de levar uma informação para a pessoa do marco tradicional? O marco tradicional, ele vai tender a te vender através de informação, através de linguagem e informação. Então, basicamente, ele vai tentar, por exemplo, se tem um produto, ele vai tentar mostrar uma foto do produto, uma típica página do marco tradicional, uma foto de um produto, a descrição e linguagem desse produto, e depois, talvez, os benefícios e um botão para comprar. Então, ela vai tentar te descrever informações para tentar comprar aquele produto. E esse é um jeito de se comunicar que é processado por uma parte do cérebro que se chama neocórtex. Neocórtex processa informação. Inclusive, a gente só está tendo essa conversa porque o seu neocórtex está processando essa informação. Quem está me ouvindo está processando essa informação, linguagem. Cachorro, crocodilo, cavalo, animais, não tem neocórtex desenvolvido. Então, por isso que um cachorro não consegue falar com outro cachorro. Ele consegue se comunicar, mas é muito primitivo. Ele não consegue linguagem, não tem linguagem. Então, cachorro, crocodilo, não tem neocórtex. Agora que vem a sacada. A maioria das decisões que nós, seres humanos, tomamos, não são tomadas por essa parte de linguagem, no neocórtex. Elas são tomadas em uma outra parte do cérebro que se chama sistema límbico. O sistema límbico, ele processa informação e emoção. Instinto de sobrevivência. Cachorro tem sistema límbico. Crocodilo tem sistema límbico. A gente tem sistema límbico. E a gente toma a maioria das nossas decisões no sistema límbico. E mesmo quando a gente acha que a gente está tomando pelo neocórtex. Vou te dar um exemplo. Se lógica, a informação tomasse as nossas decisões, não tinha ninguém acima do peso aqui. porque todo mundo sabe que por ter informação, quanto mais obeso você está, quanto mais doze frituras você come, isso vai acelerar a sua morte. E você não quer morrer. Ninguém quer morrer. Então, quer dizer que alguma outra parte do cérebro está tomando decisão que não é baseada em lógica. Você tem o conhecimento consciente, mas não tem o controle de sobrevivência. Exatamente. E a forma de lançamento fala com essa parte do sistema límbico, com o instinto de sobrevivência. Agora, como é que ela faz isso? Para ver isso que eu chamo de gatilhos mentais. E a gente podia entrar muito a fundo em gatilhos mentais, mas eu posso dar um exemplo aqui de alguns gatilhos mentais. Um dos gatilhos mentais que a fórmula usa é a reciprocidade. Quando, e é engraçado, não importa se você sabe ou não o conceito de gatilho mental, mas toda vez que alguém te faz uma coisa muito boa para você, você naturalmente tende a fazer ela em troca, mesmo quando você não entende linguagem muito bem. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma festa de aniversário para o meu filho. Meu filho tem quatro anos. Ele não se expressa em linguagem no mundo complexo. Ele faz pequenas frases. A gente fez uma festa de aniversário e ele adorou. Era a festa do Wally. Ele adorou. Aí, depois da festa, do nada, ele virou para a gente e falou assim, papai, mamãe, agora está na hora de eu fazer a festa de aniversário de vocês. Então, ele expressou a reciprocidade sem eu nunca ter ensinado ele. Depois de uma festa, você faz uma outra. E a forma de lançamento adiciona esses gatilhos. Outro gatilho é a autoridade. Então, quando você percebe que uma pessoa tem muita autoridade, você presta atenção nela. E é normal. Você presta atenção num policial porque ele tem autoridade. Se ele não estiver disfarçado, se ele estiver disfarçado, você não está nem aí para ele. Você não tem autoridade. E a forma de lançamento te dá muita autoridade. Ela faz autoridade e reciprocidade, comunidade. E tem escassez. É muito forte também. Ela entende. Escassez, quando usada com integridade, é uma coisa que leva a pessoa a entrar em ação. Então, um exemplo. Eu dou um exemplo para o meu filho também. Ele entende escassez. Sim, nunca tem entendido escassez. Quando eu falo para ele que... Ele tem um brinquedo que ele geralmente brincava... Nunca brincava. Ficava lá. Mas o dia que a gente teve que encaixotar o brinquedo para mudar, e quando a gente voltou, aquele brinquedo que senta lá ficou escasso para ele. Porque ele ficou muito tempo sem brincar com aquele brinquedo. Quando ele viu aquele brinquedo, ele queria brincar. A escassez funciona. Mesmo para quem não entende linguagem. Então, o ser humano e a forma de lançamento pega todos esses gatilhos mentais, empacota num processo e lança. Então, reciprocidade, autoridade, escassez. E a maioria das pessoas que passam por esse processo sente uma vontade imensa de comprar. E é basicamente esse é o processo mais científico da forma de lançamento. Que bacana. Lembrando também que o cérebro líquido, ele é um cérebro primitivo, né? É. É um cérebro primitivo e que, a partir do significado que a gente atribui a algo, nós afetamos o cérebro líquido e afeta o nosso sistema imunológico e afeta o sistema imunológico central. Então, é uma cadeia, na verdade. Então, por isso que ele tem uma influência tão grande nas decisões, né? O Eric, vendo os teus vídeos e conhecendo você hoje, como eu conheço de perto o teu trabalho, né? Nós vemos que a forma de lançamento, ela pode ser aplicada praticamente a qualquer listo de mercado, né? Eu gostaria que você falasse um pouco das pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, uma pessoa, imagina uma pessoa que não tem um produto, que não tem uma lista de e-mails que gostaria de empreender mesmo assim. É possível, a forma de lançamento abre essa possibilidade para uma pessoa que quer começar literalmente do zero um negócio. Como é que você, o que você diria para uma pessoa? Eu diria que é o seguinte, uma pessoa que quer começar do zero e não tem um produto, talvez não tenha nem ideia do que lançar. A forma de lançamento ajuda muito, muitas pessoas começaram do zero. E por que que isso acontece? Porque ela ensina você a fazer uma coisa muito bem. Ela ensina você a vender de uma maneira íntegra e muito eficiente. E quando você sabe, a maioria das pessoas, quando você sabe vender de uma maneira íntegra e eficiente, de forma online, isso é, com escala, você tem a possibilidade de enxergar a oportunidade de negócio que antes você não enxergava. Então, essa é a grande sacada. Porque quando você não sabe essa peça do quebra-cabeça, fica difícil de você chegar e ver a oportunidade de negócio. Então, a pessoa que faz a forma de lançamento, geralmente entra sem ter ideia do que lançar. Mas quando ela entra e vê e começa a dominar como é que funciona um processo de venda, como é que funciona o processo de criação de audiência, ela consegue ter ideias que ela não conseguia ter antes. Isso é, a síndrome que acontece, a maioria das pessoas tem muito mais ideia do que lançar e que ela jamais vai ter tempo para implementar. E é isso que acontece. E ela faz isso de dois jeitos. Ou ela lança, cria produtos próprios, que eu tenho um lançamento que ajuda a criar produto próprio, do zero, produto próprio dela, que é o lançamento de semente, que inclusive você conhece. Ou ela se associa a outras pessoas que têm produtos e lançam os produtos deles. O que aconteceu, por exemplo, com o Luciano, que é um aluno do Fórmula de Lançamento. Ele se associou a um atleta e lançou o produto dele. Então, ele não está lançando necessariamente o expertise dele ou o conhecimento dele, nesse caso, mas acontece muito disso. Mas é por isso que a Fórmula de Lançamento é muito recomendada para quem está começando do zero também. Que ela abre a cabeça o suficiente para você ter um leque de áreas para atuar. É bacana. Você trouxe essa experiência aí do Luciano. Quer dizer, mesmo que você não tenha um produto, mas de repente você enxerga alguém que tem um potencial, é um talento e você pode, de repente, ser um veículo de lançamento desse trabalho. Isso acontece muito, muito mesmo. Isso é realmente muito bacana. Outra coisa também que me chama a atenção é que na pós-lançamento você entra em uma comunidade de empreendedores. E aí entra uma área da neurociência, que são os neurônios espelhos. Você começa a conviver com pessoas que estão ali, com ideias novas o tempo todo e vai ativando no teu cérebro essas mesmas regiões. De forma que você vai, de repente, vendo que você não está acostumado a ver, enxergando coisas novas e se motivando também nesse caminho. Outra coisa que eu gostaria que você falasse é em relação ao investimento. Então, às vezes, as pessoas, quando vão fazer um novo investimento, elas trazem isso, elas querem saber, bom, mas quanto tempo eu vou recuperar isso? Será que isso eu vou tirar? Porque, às vezes, as pessoas também estão em um momento de dificuldade financeira, digamos assim, e, às vezes, os empreendedores precisam ter coragem para começar um negócio. Precisa dar um tiro no escuro. Mesmo não estando em boas condições financeiras, precisa ousar. E eu gostaria que você trouxesse um referencial. Comumente uma pessoa que aplica de maneira corretamente essa estratégia, em quanto tempo ela consegue recuperar esse investimento que ela fez para fazer uma aplicação contínua? Depende muito, muito mesmo. Porque ela vai ter que aplicar. Sim. E a velocidade de aplicar dela pode variar de pessoa para pessoa. Tem gente que vai, sei lá, ver todos os custos quando eu colocar e tem gente que vai postergar e não vai ver. Então, depende muito. Então, assim, eu tenho vários alunos que, no momento dos... Eu dou um período de 30 dias. E é muito legal. 30 dias de garantia. Isso é, a pessoa, se dos primeiros 30 dias de garantia ela não tiver o retorno, ou ela não gostar, ou qualquer coisa, ela pode me pedir e eu devolvo o dinheiro dela. Isso é só para cobrir o risco dela. Sim, sim. Para ela realmente estar fazendo... Até um mês ali para testar e ver se aquilo mesmo. E se não for, basta um e-mail. Não tem nem ligação. É um e-mail e a gente devolve o dinheiro. Então, é muita gente... Nesses períodos de 30 dias, muita gente quer botar para jogo e já vai lá e retorna duas vezes. O caso do Ivan, tem um estudo de caso. Se você digitar Ivan, Querino e Erico Rocha, você vai ver que quando ele chegou na hora de pagar a fatura do cartão, ele tinha um retorno de dois, duas vezes. E tem gente que demora seis meses para ter resultado, porque ele demora seis meses para aplicar. É como se fosse uma academia, né? A gente nunca pode saber exatamente quando você vai ter resultado. Se você fizer muito religiosamente, mais focadamente por um tempo, você vai entender mais que tem esse resultado mais rápido que uma pessoa que hostegar um pouco mais. Eu gostaria de que você falasse um pouco o empreendedorismo digital também, ele abre um leque, né? Por exemplo, você hoje é uma pessoa que as empresas estão aqui no Brasil, talvez para a maioria, pelo menos, né? E você mora em Barcelona. Correto. Então, o empreendedorismo digital que dá também essa flexibilidade, como você trabalha pela internet, você morar em qualquer lugar e de repente operar o teu negócio, isso é uma das vantagens? Isso é uma das vantagens. Essa era a vantagem que eu mais queria quando eu estava no banco. Porque essa liberdade de morar, eu estou em Barcelona, eu estava morando nos Estados Unidos seis meses atrás com o meu filho, a minha ideia é que ele crescesse falando duas línguas, né? Então, ele já está crescendo falando duas línguas. Agora, talvez três, né? Mas eu queria ter essa possibilidade de viajar e eu gosto muito. Então, muita gente quer viver, e não precisa ser igual a mim, que querem viajar pelo mundo. Algumas pessoas simplesmente querem morar onde eles querem morar, seja em Poço de Caldas ou em São Paulo, querem sair da grande cidade ou não. Mas essa liberdade de escolha, pra mim, é uma das vantagens que não tem preço. Porque eu te falo, por que não tem preço? Quando eu trabalhava no banco, eu ganhava meus 40 mil ou 60 mil reais, aquilo era muito pra mim, sabe? Mas aquilo tinha um preço. E o preço era não só estar na mesma cidade, que não tinha nenhum problema com isso, mas era estar preso ao horário do banco. Se eu quisesse tirar férias, eu tinha que negociar isso, né? Então, hoje em dia, eu tiro férias, é uma total liberdade minha. Posso simplesmente resolver passar mais um dia aqui ou não. E essa liberdade me dá muito, 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 muito prazer. E essa é uma das razões de empreendedorismo. A gente não tem escritório, hoje eu tenho 25 funcionários, e eu dou essa mesma liberdade pra eles. A mesma liberdade pra mim, eles podem trabalhar de casa. Isso é muito bacana também. Hoje, na minha empresa, também nós temos aí sete, oito funcionários trabalhando aí, e a gente trabalha no nosso carro. Então, a gente trabalha com resultados, desenvolve uma nova cultura, onde a pessoa tem a liberdade de sair o que quiser. Então, precisa ser feito. Então, isso é uma nova cultura, realmente. Eu gostaria também, eu queria fazer uma pergunta pra você, no sentido de... Você hoje é uma pessoa de sucesso. O seu trabalho tem influenciado milhares de pessoas. Como eu falei, indiretamente, eu acho que o seu trabalho deve estar chegando na casa nos milhões, porque você... Os empreendedores, eles vão impactando. Eu te digo isso porque o ano passado, quando eu realizei o congresso de doenças crônicas e curas naturais, nós tivemos 210 mil visualizações em 51 países. Nossa! Então, enfim... Bom, eu fiquei imaginando que outras pessoas que estão nesse campo a gente vai chegar na casa dos milhões rapidamente. É possível que no próximo congresso eu já cheguei perto disso, entendeu? Então, é muito bacana a gente ver que isso é uma teia onde a gente vai propagando conhecimento e vai gerando benefícios em cascata. Uns diretamente e outros indiretamente. E aí, eu gostaria de saber exatamente qual é a tua real motivação como empreendedor, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de sucesso... O dinheiro não é o problema pra vencer, na verdade. Você é uma pessoa realizada. O que é que te motiva a continuar divulgando esse trabalho a forma de lançamento, empreendendo e compartilhando esse conhecimento? O que mais me motiva hoje, o que mais faz me acordar, né? Eu lembro que eu passei a vida inteira no banco tentando parar de trabalhar pra juntar dinheiro suficiente pra um dia eu comprar, sei lá, uma casa que me dê um aluguel que eu parasse de trabalhar. É mais interessante. Eu entrei no empreendedorismo pra ter liberdade e hoje em dia eu me vejo trabalhando bastante e só que o trabalho se confunde com a minha missão. Então, eu não vejo muito... Qual que é a minha missão? O que me dá mais tesão hoje em dia é ver pessoas... E de novo, né? Eu passei por um processo onde o empreendedorismo me salvou. O empreendedorismo foi uma ferramenta que eu usei pra transformar uma situação, pra dar um salto pessoal, pra dar um salto profissional. E uma das coisas que mais me dá tesão de viver é ver uma outra pessoa que não tinha... Enfim, que não tinha todo... Que não nasceu um empreendedor, que não necessariamente teve sorte na vida de usar esse empreendedorismo pra transformar a vida deles e ajudar eles a transformar. Então, por exemplo, como é que isso expressa na minha vida? Quando eu vejo um vídeo de estudo de caso como o seu, por exemplo, como o do André Lima, como o Bruno Gimenez, e aquilo... Eu juro por Deus que toda vez que eu vejo aqueles vídeos de estudo de caso do que o trabalho de forma de lançamento fez no mundo, eu me emociono muito. E eu me sinto naquela hora completo. E poucas coisas no mundo me completam com aquele momento que eu passo vendo aqueles estudo de caso. E ali você vê uma parte de você, né? Ali é um... É. É uma parte de você. É um legado. Eu chego a me emocionar. Eu acho que é a mesma emoção que uma mãe tem quando o filho se gradua, ou quando o filho passa por uma... Talvez quando o filho casa, uma passagem... aquela emoção que a pessoa tem, eu tenho essa mesma emoção quando eu vejo um aluno meu, sei lá, fazendo a diferença aí no Brasil, no mundo, fazendo a diferença para ele mesmo, fazendo a diferença para a sociedade. É impressionante. É isso. E isso me motiva muito. Me motiva muito. E é por isso que eu levo tanto à frente que eu quero levar esse trabalho para mais pessoas. Porque chega a ser até para mim muito viciante. Eu entendo muito bem isso. A gente está nesse campo também que realiza cursos. Então, quando a gente vê um aluno nosso se transformando, dizendo que está usando esses conhecimentos, isso está fazendo uma diferença enorme na vida dele e trazem espontaneamente esse depoimento. Então, a gente vê que isso realmente é um filho, é uma parte nossa que está ali e isso realmente não tem preço, na verdade. Não tem preço e é o que nos motiva. com certeza. Eu gostaria de estar finalizando esse dado maravilhoso que eu estou contigo. Espero que seja útil para que as pessoas estejam nos vendas porque exatamente a gente está no momento de criar uma nova cultura no nosso país. E a gente está vivendo um momento de crise no país e as pessoas vivem muito no campo da reclamação, da queixa. E a visão do empreendedor é busque soluções, deixe de olhar para os problemas. Vá atrás de outras soluções que existem muito. Olhe para os seus potenciais, olhe para os seus talentos. Então, todo mundo que está aí certamente cada um tem um talento, tem um potencial. De repente, se você foca nisso, a gente sabe que mesmo no momento que você não tem ou tendo a luz é possível você seguir. Essa confiança, essa vontade traz uma enorme diferença, a gente sabe disso. Mas eu gostaria de você, naturalmente, a gente está nesse meio também, a gente sabe que nós trabalhamos muito, é um trabalho, necessita uma dedicação, e a gente faz isso com muito amor. Mas eu gostaria que você falasse um pouco dos seus cuidados, porque a gente sabe que a gente tem que ser, ter qualidade de vida também. Então, você me falou certa vez que você, depois que você venceu o pessoal lá dos Estados Unidos que trabalha com suco verde, que você toma suco verde, como é que é? Você continua mantendo esses cuidados? Eu continuo mantendo os cuidados, porque eu acho que depois que eu virei empreendedor eu tenho que cuidar muito de mim, porque tanto na mente como, tanto como no ramo físico como no ramo espiritual. Espiritual e no ramo de mentalidade também, de desenvolvimento. Então, algumas coisas que eu faço, eu tomo suco verde, ainda tomo muito suco verde, eu tenho uma centrífuga, daquele que eu ainda, hoje eu faço com aquela que faz, ela pressiona de forma fria, não sei se você conhece dessa, é muito boa também, adoro, eu sou viciado suco verde, eu medito, eu medito, eu já passei da transcendental para mindfulness, que eu não sei como é que traduz a mindfulness. É meditação de atenção plena, atenção plena, atenção plena, então eu vou e volto na técnica de meditação que eu faço, eu acho que toda vez que eu medito, toda vez que eu estou em sincronia com o suco, com a minha alimentação, principalmente uma coisa que eu olho muito hoje de alimentação, eu expando muito a minha criatividade, eu crio muito quando medito, inclusive durante a minha meditação, esse é o meu maior, é a melhor coisa que tira, porque durante aquela meditação eu tenho ideias incríveis, e a minha, a minha, a minha, a minha vontade é parar a meditação para escrever aquelas ideias, e muitas delas eu lembro depois, mas então aquela coisa do controle da mente, mas eu acho que eu não conseguiria criar os conteúdos que eu publico no YouTube se eu não meditar, então ela é parte muito disso, e a alimentação é, alimentação com suco e alimentação como um todo. Muito bom o que você está falando, quando você que está no YouTube é exatamente isso, ou seja, o empreendedor, na verdade, qualquer pessoa hoje que vive no mundo onde as pessoas estão adoecendo cada vez mais, muitas doenças crônicas, e isso se deve muito a essa falta de ter cuidado, esse suco ver do que o Érico está falando aí, ele muda a vida, ele transforma as pessoas, conhece pessoas com doenças que são do câncer, saíram do câncer do que, entraram, deixaram, mudaram o estilo de vida e passaram a, com isso, mandar uma nova informação para o corpo e reestruturar o sistema. Da mesma forma, a meditação, eu também medito há mais de 15 anos, eu considero uma das tecnologias mais avançadas, isso que você está falando para criar atividade é real, no meio da meditação de repente se abre um campo de possibilidade, então, você está no vivo para que você possa também levar para a sua prática de vida essa questão do cuidado possível, a mentalidade, essa coisa da autoconfiança, desenvolver uma autoconfiança, ou seja, nosso forte isso aqui frontal é de estar só esperando que a gente tome decisões de maneira criativa para começar algo novo. Então, Eric, foi um imenso prazer estar aqui contigo, eu espero que essa nossa conversa tenha contribuído para as pessoas entendam um pouco do empreendedorismo digital, se você tem interesse em investir na forma de lançamento, eu, como uma pessoa que já era empreendedor antes da forma de lançamento e que minha vida se transformou, realmente, eu posso dizer para você que é uma técnica poderosa que você pode utilizar isso com integridade para ampliar o que você já faz, ampliar o seu negócio, ampliar as suas potencialidades ou abrir um novo negócio, enfim, as potencialidades são grandes, você vai estar aqui e vamos com o melhor professor que nós temos aqui no Brasil, conheço de perto, o Eric, eu faço parte da comunidade com ele, com outros empreendedores e assim, o que mais me impressiona nessa comunidade de empreendedores é o processo de cooperação, viu, Eric? Então, isso é muito bacana, isso é um novo paradigma, as pessoas crescem e ajuda as pessoas a crescerem juntas, então, a gente cria uma rede aí de crescimento, de colaboração e as pessoas, o que mais importante, focadas na sua missão, fazendo a diferença no mundo. Então, eu gostaria de se dar essa aí sua palavra final para as pessoas que estão no Brasil e espero que, certamente, esse nosso batal possa ser útil para elas. Legal, a minha palavra final é a seguinte, você é aquela coisa, você é a média das pessoas que você anda junto e para mim é um prazer estar andando junto com você porque isso quer dizer que eu estou aprendendo muito com você no ramo consciente e no ramo inconsciente. O cérebro está aprendendo com você agora e do mesmo jeito que isso funciona muito bem para mim como empreendedor, pode funcionar muito mal também. então depende quando você está no ramo em que você quer aprender alguma coisa, se você não está rodeado de pessoas que já dominam aquilo ou que tem uma certa proficiência naquilo, chanceão que é muito mais difícil de aprender ou que viajei muito no mundo, é muito mais difícil de aprender inglês em um país que não fala inglês. Eu falo alemão, por exemplo, eu aprendi alemão na Alemanha e foi coisa de um ou dois anos. Por quê? Porque eu estava rodeado de alemães e todo mundo falava, era normal falar alemão e não era não normal falar alemão. Então você é a média das pessoas que você está. Então se você aspira a ter um tipo de resultado, seja um resultado um salto de resultado, ande com as pessoas que estão tendo esse salto de resultado. Se você aspira a ser empreendedor e empreendedor de sucesso, ande com as pessoas que estão tendo isso. A forma de lançamento é uma dessas maneiras de você entrar numa comunidade onde tem esse propósito. E se não for pela forma de lançamento, vai para algum outro lugar porque o mais importante é antes que as pessoas tenham o maior número de contato com as pessoas que realmente têm o resultado que você quer ter. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Maravilha, muito obrigado a você. Espero que vocês tenham aproveitado um imenso prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.